Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Hoje nós vamos fazer um bolo de ameixa, vamos para o seu grande ento, meu povo! Bom pessoal, essa parte aqui nós vamos fazer uma farofinha, tá bom? Essa outra parte aqui é para nós fazer a massa. E vamos usar sorvete para servir com esse bolo. 1 colherzinha de chá de canela em pó, 1 colherzinha de noz moscada, 1 colher de sobremesa de fermento para bolo, 60 ml de óleo, 4 ovos inteiros, 80 gramas de noz, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara e meia de água, 1 xícara e meia de ameixa sem caroço, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Agora a gente vai colocar as ameixas para cozinhar e eu volto com vocês aqui, tá bom? Pessoal, enquanto as ameixas cozinham, a gente vai fazer a farofinha, tá bom? A gente vai misturar aqui os ingredientes da farofinha. Vou misturar aqui bem misturadinho, para ficar uma farofinha bem consistente. Então, pessoal, até daqui a pouquinho, meu povo! Pessoal, olha como que ficou a nossa farofinha, ó! A noz, eu triturei ela, tá bom? Você também pode amassar ela aí com alguma coisa, que também dá certo. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar para cá, ó, e nessa tigela aqui, nós vamos misturar o seco. Vou só afastar um pouquinho para cá. Agora, ó, agora aqui, ó, nós vamos misturar a farinha de trigo. Vamos misturar também o fermento, a canela e a noz moscada. Nós vamos misturar aqui bem misturadinho, certo? Meu povo, é gostoso, viu? Se você não pode, com canela e nem noz moscada, não coloca, tá? Agora, a gente vai colocar os ovos. Os ovos e o óleo. Nós vamos misturar aqui. E eu volto com vocês, tá bom? Para nós continuar essa delícia, meu povo! Pessoal, nós vamos pegar dois terços daquela água que nós cozinhou as ameixas. Não jogar água fora, não, viu? E nós vamos colocar aqui, ó, tá bom? Se essa aqui não der, a gente coloca mais. Agora, vamos misturar. Aí, pessoal, eu vou dar o ponto nele aqui. E aí, eu volto com vocês, tá bom, meu povo? Ó, pessoal, o ponto da massa é esse, ó, tá vendo? Agora, nós vamos misturar as ameixas. Eita, delícia, meu povo! Se caso a água do concedimento não der, vocês podem colocar mais um pouquinho de água, tá bom? Eu tenho que fazer esse ponto, ó. Agora, pessoal, com as minhas forrinhas já untadas, esfariadas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar ela aqui agora. Aí, pessoal, com a folher, nós vamos colocar essa farofinha aqui no fundo delas, tá bom? E aí, eu vou fazer com todas elas assim e volto com vocês para nós podermos colocar a massa, tá bom? Bom, pessoal, eu já coloquei aquela farofinha aqui. Aí, eu apertei elas todinhas com a mão, qualquer outra coisa que você tiver aí para apertar ela, né? Agora, a gente vai colocar essa massa aqui, ó. Aí, pessoal, eu vou colocar a massa todas nela aqui e volto com vocês novamente, tá bom? Coloquei todas, aquela massinha aqui nessa forminha. A minha forminha, o fundo dela é removido. Como eu tinha só essas doze forminhas, aí eu coloquei aqui, ó, nessas forminhas de cupcake. No total, deu vinte, tá bom? Agora, vou levar ela para assar. Lembrando, vocês ficam de oito. Como ela é uma forminha pequena, eles assam muito rápido, tá bom? E aí, eu volto com vocês com ela prontinha, tá bom? Pessoal, nossos bolinhos ficaram prontinhos. Ótimo, ótimo para as criançadas levar para o colégio. Agora, com o meu sorvetão aqui, agora eu vou pegar um bolinho desse aqui, ó. Vou colocar aqui no prato, vou só afastar um pouquinho mais para cá. Vou colocar aqui no prato, é, para estar vivo aí. Agora, pessoal, ó, meu sorveto aqui está tendo derreter. Não sei o que deu dele. Agora, ó, com a bolinha de sorveto aqui, ó. Eita, gostosura, meu Deus! Olha, gente, ó. Agora, vocês me dizem que as criançadas não vão gostar. Agora, vão degustar essa delícia, meu povo. Ó, deixa eu mostrar aqui como é que ele fica, ó. Fica ótimo. Agora, você vai aqui, ó. Gente, não é bom, não. Pensa numa coisa delicioso, meu povo. Faz aí para vocês, ó, vocês vão gostar. Para as criançadas, para os adultos, tudo vai gostar. E, ó, vou deixar a receita toda na descrição do vídeo. O link do meu Instagram, ó. Um beijão no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, meu povo. Ha, 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 ha.